Bom dia pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Olha o cachorro bravo tá aqui de novo, cara Quer ver? Tobi Billy Nick Aqui ó, menino Ah, menininho, bonitinho, menininho Aqui ó, cão bravo Vamos ver se esse cão é bravo Totó Ele tá me vendo, certeza, velho Não é bobo Já tá ligado Caramba, ele dá o bote e me pega Bom, vamos lá É o seguinte, rapaziada Então, como você já me conhece Sabe que eu vou fazer vídeo do Brasil sobre a Copa, né, moleque? Então é o seguinte Eu, como um bom patriota Vou fazer a minha parte Estou aí Estamos aqui no Recanto do Morango, no rolê, inclusive Olha lá as motocas ali No meio do rolê Estava tão corrido que eu não consegui fazer um vídeo em casa Então vamos fazer aqui no meio do rolê a parada Então é o seguinte, rapaziada Então o negócio é Brasil nas cabeças, velho Já vamos começar com a Croácia Metendo logo três Então vamos começar com três na Croácia E é o seguinte, rapaziada Então eu desejo toda a sorte do mundo aí Para a equipe do Brasil Como nos dois anos aí que se passaram Nas últimas duas Copas do Brasil não foi muito bem Mas ainda continuo acreditando no nosso Brasil Tenho certeza que ele vai Conseguir desempenhar um bom papel aí Se Deus quiser Vamos ser campeões Dessa Copa do Mundo aqui no nosso país Representar aí o nosso país Eu como bom patriota vou fazer minha homenagem aí ao Brasil Brasil, boa sorte Tudo de bom para vocês Então para vocês verem aí Está todo mundo junto com vocês Bandeirinhas coloridas, entendeu? Aqui em Minas O pessoal já está fazendo o seu A sua contribuição e apoio aí ao Brasil, né? Então é o seguinte, rapaziada Vamos lá, vamos Torcer para o Brasil aí Se Deus quiser vai ser campeão, né, rapaziada? Gol de cabeça de Fred Logo no primeiro jogo, bicicleta do Neymar O bagulho E olha as motocas aí, as motocas brasileiras E aí, vamos lá, não é, Vertão? É, Vertão Quanto é o seu jogo do Brasil, velho? Primeiro jogo Jogo do Brasil? É Primeiro jogo? 1x0, mano 1x0? Não está muito confiante Está meio seguro, está inseguro Flávio, quanto vai ser o seu jogo do Brasil? Primeiro 2x0, velho 2x0 Brasil ou Croácia? Brasil, Brasil Está bom Alan, você está comendo morango monstro aí, velho Estou de bola Está bom o moranguinho aí? Ótimo E aí, quanto vai ser o seu jogo do Brasil? Eu sou um cara otimista, parceiro Meu negócio é 3x0 Brasil hoje 3x0 Brasil Croácia vai gostar Vamos enviar a Croácia para o buraco Vamos mandar os croácia para casa, né, malé? Porque aqui é Brasil Com certeza E é isso aí, venho É a bandeira aí, ó É a bandeirinha do Brasil aí, entendeu? E é isso aí, rapaziada Então é isso aí, ó Então vamos torcer para o nosso Brasil aí Que seja campeão Que desempenhe aí um bom papel aí Nesses jogos Que possa trazer uma alegria a mais Para todos os brasileiros aí Que confiam E que apoiam Que acreditam na seleção brasileira Vamos torcer Vamos torcer para o Brasil mesmo Vamos torcer Vamos gritar Uma vuvuzela no bagulho Aquele barato louco Nossa, tem uma vuvuzela lá Que eu preciso pegar lá em casa Então é isso aí, pessoal, beleza? Até o próximo vídeo aqui, ó Beijo na bandeira do Brasil É nós que está no negócio Fui!